Fala pessoal, tranquilo? Como é que vocês estão? Tão de boa, tão tranquilo, tão suave? Então galera, é o seguinte, eu vou estar explicando aqui pra vocês como é que vocês podem estar conseguindo o item aqui da Sabrina, exatamente, a guitarra aqui da Sabrina. Véi, que vacilo galera, eu quase consegui a versão dourada, mano. Véi, eu só não consegui a versão dourada, galera, por quê? Porque eu fiz a missão final, que era a missão do boss, e eu esqueci de pegar esse emblema, mano. Meu Deus, véi, eu fiz o boss, eu matei ele, e eu esqueci de pegar esse emblema, e eu tive que refazer tudo de novo, então eu acabei não pegando a versão dourada. Mas eu vou explicar aqui pra vocês como é que vocês conseguem ganhar o item da Sabrina. Lembrando que a versão dourada, apenas 10 mil primeiros, que completar todas as missões que eu vou mostrar aqui pra vocês. E vir aqui no mapa do próprio RB Battle, se você falar com o doutor, você basicamente ganha a versão dourada. A versão normal é pra todo mundo, beleza? O mapa que você precisa estar entrando é esse mapa aqui, beleza? Do Guerras de Compras, e os emblemas, galera, que a gente vai ter que conseguir pegar pra poder ganhar os itens, são 4 emblemas. O primeiro emblema é esse daqui, então a gente vai ter que fazer esse emblema aqui, beleza? O segundo emblema é esse daqui, que a gente vai ter que fazer e pegar. E o terceiro emblema é esse daqui. O primeiro é no banheiro, o segundo é um sistema de código no doces, e o terceiro é derrotar o boss. Derrotando o boss, a gente consegue estar pegando esse emblema aqui, beleza? E é isso, pegando um emblema, a gente vai no mapa do RB Battle, vai em um local específico e a gente ganha o item. Alguns de vocês devem ter dúvida, tipo, será que funciona fazer todos esses processos em servidor VIP? Sim, galera, funciona em servidor VIP. Eu tô usando duas contas aqui, porque eu vou mostrar pra vocês passo a passo os processos das missões, o que você tem que fazer, beleza? Beleza, galera, o primeiro mapa que você vai ter que fazer é esse mapa aqui, ó. Block Smart, esse aqui é o mapa que você vai ter que selecionar, tá certo? Porque a primeira missão que você tem que fazer é neste mapa. Beleza, galera, quando você tá iniciando aqui, ó, aí você chega aqui nesse banheiro de baixo, tá certo? A gente vai ter que fazer um sistema de código. Vou usar minha conta aqui, secundária, pra mostrar pra vocês certinho. Você vem nesse banheiro, clica cinco vezes, um, dois, três, quatro, cinco, beleza, encheu. Agora clica nesse primeiro aqui, ó, clica um banheiro, beleza? Ou clica uma vez no vaso ali sanitário. Agora sobe aqui, ó, beleza? Sobe aqui e vem nesse outro banheiro, nessa primeira porta. Clica seis vezes, um, dois, três, quatro, cinco, seis, beleza? Beleza, deu certo, agora esse aqui dois, cliquei aqui o primeiro e cliquei o segundo. Dessa forma você ganha um emblema, beleza? E esse aqui é um dos processos da missão. Feito isso, galera, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que esperar a partida terminar, beleza? A gente vai ter que esperar a partida terminar, porque quando a partida terminar a gente vai ter que escolher o segundo mapa, que é aquele mapa dos canos, pra gente fazer as próximas missões. E galera, o sistema do código que a gente vai ter que fazer, primeiro é na esquerda, que a gente vai ter que colocar branco, azul, amarelo, verde, limão, tá certo? Branco, laranja, rosa, branco, verde, limão e azul. Esse é o código que a gente vai ter que fazer. E depois, no da direita, a gente vai ter que colocar essa sequência de código aqui, beleza? No cano 8 a gente clica, no cano que tiver o 5 a gente clica no 3, no 4, enfim, assim por diante. Quando chegar lá, eu vou estar explicando pra você. Tá certo, a partida terminou, agora você escolhe esse mapa aqui, do Candy Kingdom, tá certo? Candy Kingdom, esse aqui é o mapa que você tem que selecionar, que a gente vai ter que colocar agora um sistema de códigos, tá certo? Basicamente, esse aqui é o segundo processo da missão que a gente precisa estar fazendo. Escolhe qualquer uma da modalidade, bota o modo clássico, você tem que ser muito rápido, galera. Então, já vou pegar aqui, anotar, já vou colocar aqui no chat, já pra me facilitar, beleza? Então, é isso aí. Abriu, galera, o que você vai fazer? Escolhe aqui qualquer coisa. Beleza, agora você vai ter que vir ali na esquerda, tá vendo? Aqueles canos aqui da esquerda, você vai ter que colocar esse sistema de cores aqui, de senha. Beleza, a mulher parou de falar, tava me atrapalhando. Essa aqui da esquerda, mano, ó, você vai ter que colocar esse sistema de cores aqui, então você, ó, vem aqui, ó, e coloca certinho, tá certo? Galera, o código era errado, tá certo? Aquele código eu confundi, era desse daqui, ó, dessa outra cor. O código certo é esse daqui, ó, beleza? Vai estar tudo na descrição pra vocês, então o código certo é esse aqui. Você coloca amarelo primeiro, beleza? Depois você coloca, ó, roxo, coloca rosa, coloca verde, limão, beleza? Verde, limão, coloca azul, coloca aqui, ó, vermelho, coloca branco, coloca verde, limão, coloca aqui, ó, amarelo, coloca aqui agora rosa, beleza? Vermelho, depois rosa e depois roxo, beleza? São todos esses códigos, mano, tem que ficar assim, galera, ó, toda vez descendo esses negócios. E aqui você coloca agora esse sistema aqui, ó, 8, que é esse último aqui, depois 5, eu conto aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, depois 3, que é o amarelo, depois 4 é o verde, depois 8 é o branco, depois laranja, laranja, duas vezes, depois 7 é o roxo, não deu tempo, mas eu vou refazer aqui. Beleza, voltei, coloquei todos os códigos aqui certinho, vamos lá, vamos agora tentar achar esse daqui, ó. É o 8, beleza? 8, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5 é o azul, então 5, depois 3 é o amarelo, 4 é o azul, 4 é o verde, 8 é o branco, depois laranja e laranja de novo, porque basicamente... eita, mano, bugou o jogo aqui, véi, enfim, roxo, depois o branco, depois o verde, depois 5, é... 2, 4, 5 e o 6. Ok, fez tudo isso certinho, vocês podem ver, tá aqui, ganhou um emblema, tá aqui, ó, ganhou um emblema, tá aqui certinho, e a chave vai aparecer aqui, ó, você vem aqui, você coleta, tem que ser rápido, mano, coletou a chave, ó, você vem aqui nessa porta, aperta aqui, ó, pra usar a chave, e aqui você pega a espada, beleza? Aperta e segura, pega a espada. Pronto, você fez todos esses processos, beleza, você realmente conseguiu chegar longe, véi. Vem aqui no teu inventário, vem aqui na espada e já equipa a espada. Tem que fazer isso rápido, tá vendo, ó, que já acabou o tempo, tem que fazer isso muito, muito rápido, galera. Quando, basicamente, terminar de fazer tudo isso, agora você vai ter que escolher o primeiro mapa novamente, tá certo? Vai ter que escolher o primeiro mapa novamente, que é esse mapa aqui do Blocksmart, e nesse mapa a gente agora vai em uma porta específica, que, basicamente, a gente vai estar derrotando o Boys, tá certo? A gente vai ter que derrotar o Boys. Fez isso tudo, mano, você realmente tá conseguindo, mano. Você vai fazer o seguinte, escolher o mapa certo, que é esse mapa, e espera o contador terminar, beleza? Já começou aqui o minigame. Vocês podem ver, galera, que a gente não tá com a espada equipada, tá? A gente clica aqui no nosso inventário, vem aqui no inventário, beleza? E equipa a espada, mano, deixa a espada equipada, por quê? Esse tempo aqui embaixo, tá vendo que vai ter um tempo aqui, ó? Quando esse tempo, galera, chegar em zero, a espada vai estar equipando automaticamente. Equipando, galera, a gente tá ali, a gente vem aqui nesse primeiro andar de cima aqui, ó, sobe as escadas e tal, chega até aqui nessa porta. E essa porta aqui é a porta que a gente vai ter que usar a nossa espada, porque a nossa espada é uma chave. Clicando aqui, a gente vai ser teleportado. Oxi, já tem aqui, ó, já aparece aqui, galera, ó, ataque, ó. Tá vendo? Já aparece aqui. Só ficar clicando nesse ataque que a gente, basicamente, é teleportado. Mas pra funcionar, a gente tem que usar, galera, a espada, entendeu? Pra funcionar, a gente tem que usar a espada, tá vendo? Tô clicando e não tá funcionando. Então é só esperar o tempo aqui terminar que a espada vai ser equipada automaticamente e a gente vem aqui e a gente usa a espada nessa porta. Pronto, pessoal, já vai começar aqui a modalidade das espadas, tá vendo? É sozinho, pronto. A nossa espada já foi equipada sozinho. Clica aqui, beleza, no ataque, vocês podem ver, a gente já usou aqui a nossa espada nessa porta. Só ficar clicando várias vezes, tá aí, ó. Já fomos teleportados automaticamente pro boys. Exatamente, galera. O boys, o local onde a gente vai ter que matar. E tá aqui já explicando o que a gente vai ter que fazer. Vai ter isso daqui, que vai estar na direita e na esquerda, que a gente vai ter que ativar e derrotar ele e depois no centro. É muito simples e muito fácil. Agora eu vou tá fechando essas minhas outras contas aqui, beleza? Fechar as coisas aqui, o bloco de nota, o que você tiver aí, você fez. Se não, isso aqui eu vou tá deixando, isso aqui eu vou tá fechando, vou fechar tudo isso aqui, beleza? Só pra focar aqui no minigame. Clica aqui agora no play, beleza? Pra você tá começando. E tá aí, esse aqui é o boys. Mano, é um pouquinho complicado, tá certo? Mas eu vou tentar explicar aqui pra você. Tem um tempo, mas esse tempo, pelo que eu percebi, não tem tipo, você não precisa ser rápido. Eu acho que esse tempo é infinito. Toda vez que você morre, a vida do boys reseta exatamente. Então, cuidado. Esse negócio aqui que eu tô, galera, ele também sai. Então, tem que ter cuidado com isso, beleza? Esse negócio sai. Esses robôs também atiram na pessoa, então cuidado pra não encostar nele. Vai ter aqui, tá vendo? Esse botão na direita e botão na esquerda. Só chegar aqui que você, ó, aperta e segura. Que a gente vai tá jogando umas caixas no boys. Essa caixa, vocês podem ver que ele abaixa a vida do boys. Só fazer essas duas ativações. Quando ele fica com raiva, galera, ele ativa um poder especial, que é esse poder aqui, ó. Então, a gente volta tudo de novo pra cá no parkour e vai ter que refazer tudo de novo. Até tentar ativar outra alavanca, beleza? A vida do boys continua a mesma. Mas, enfim, a sua continua a mesma também. Se você tomar um dano, galera, que ele joga esses carrinhos, tá vendo? Eu tenho um carrinho atrás de mim, ó. Se você tomar o dano, véi, o seu dano ainda continua, tá certo? Eita, isso aqui vai sair, calma. Aí, consegui subir aqui. O dano ainda continua. Então, ó, tomei um dano aqui. Mesmo quando você ativa aqui, ó. Vou ativar esse daqui, ó. Vou ativar, beleza? Ativei. Esse aqui foi o segundo. A gente já deu mais dano aqui no boys. A vida do boys continua e a sua também. Então, tem que ter cuidado, véi. Se você cair, galera, no espaço, a vida do boys reseta e você vai recomeçar tudo de novo, beleza? Aqui, ó. Você começa aqui e vai ter que fazer tudo de novo. Tentar jogar mais caixa no boys. Mas cuidado que essas plataformas às vezes aparecem, às vezes some. Então, tem que ter cuidado nisso também. Tá vendo, ó. Essas outras plataformas aqui já sumiam. Agora apareceu de novo. Já me ajudou. Apareceu no momento certo, ó. Já tomei mais dano. Espere agora conseguir. Porque falta só agora o do centro, mano. Exatamente. Já fui na direita. Já fui na esquerda. Agora falta o do centro. Ele vai jogar esse carrinho, ó. Ui! Nossa! Tô com uma vida muito pouca, galera. Se eu tomar mais um dano, já era, tá ligado? Vim aqui. Ui! 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 Ah! Nossa! Eu ativei, mano. Mas não contou, velho. Ó, tá vendo? Se você morrer, já era. Resetou a vida do boys e você vai ter que refazer tudo de novo, mano. Ui! Beleza! Consegui, galera. Ativei. Como vocês podem ver, tá aqui, ó. Já ganhei já um emblema também. Basicamente é isso que você tem que fazer. Tá certo? Agora você clica aqui em close. Você clica aqui em close. Clicou, agora a gente vem aqui e clica nesse item da Sabrina, como vocês podem ver. E tá aqui. Já ganhamos o item da interrogação. Então, esse é o processo de você tá ganhando todos os itens, galera. Todos os emblemas, na verdade. Todos os emblemas. Vamos tá clicando aqui, ó. Parece que a gente ganhou espada também. Não sei. Eu acho que a gente ganhou espada, hein, velho. Interessante. E é isso, mano. Já ganhamos os três emblemas e ganhamos também um emblema de interrogação, velho. Agora vem aqui e teleporta pro minigame normal, beleza? Teleportou pro minigame normal. Vamos voltar agora lá pro mapa do RB Battles. Exatamente. A gente vem aqui e pesquisa o mapa do RB Battles. Tá aqui. Vamos tá entrando no mapa do RB Battles. Porque agora a gente vai tá pegando a guitarra. Já fez as três missões. Ganhou os três emblemas. Derrotou o Boss. E a gente ganhou o emblema de interrogação. Tá certo? Que é o emblema de interrogação. É importante. Por quê? Porque com o emblema de interrogação, a gente entrando aqui no mapa do RB Battles, ele vai contar o item da Sabrina, que é o beat da Sabrina, beleza? Contando, a gente agora vai em um local específico, que é o laboratório. Vai falar com aquele cara do laboratório e basicamente a gente ganha o item. É muito simples e muito fácil. É um pouquinho demorado, mas eu tô explicando pra vocês certinho. O vídeo tá um pouquinho grande. Já tá aqui, ó. Explicado, tá vendo? Já tá aqui. Aqui a gente encontrou o beat da Sabrina. Só vim aqui no inventário e tá aqui a guitarra da Sabrina. Bom, vamos lá. Basicamente a gente vem aqui pro elevador, ó. Só chegar aqui. Mano, eu sou um pouquinho lento nessa conta aqui, mano. Então, me desculpa aí. Mas eu tô mostrando pra vocês o tutorial completo. Vai ter esse elevador. Você coloca aqui no primeiro andar, que ele vai tá descendo. Agora a gente basicamente vem pra cá, ó. Beleza? Segue pra cá. Vai seguindo, vai seguindo. Vai ter aquele outro escada ali que a gente vai ter que subir. Cuidado pra você não cair aqui, tá certo? Dá um pulo, dá dois pulos se precisam. Vem pra cá. E aqui a gente vai ter que colocar um sistema de senha. Que basicamente é 7, 2, depois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 7 vezes, a numeração 8, depois 2, 2, 2, depois 6, 6, 6, depois 3, 3, 3. Clica aqui pra tá ok, beleza? Com o elevador vai tá descendo e pronto. Tá aqui, muito simples e muito fácil. Espera porque ele vai tá subindo. Então é isso, GG, como vocês podem ver. Agora vamos fazer esse sistema aqui de parkour, tá certo? Cuidado pra você não cair, porque você vai ter que refazer. É só fazer esse parkour aqui, ó. Tranquilão, beleza? Passa pra cá, agora passa pra cá, depois pra cá, pra cá, beleza? Vai passando aqui, ó, nesse parkour. Porque esse aqui é o último processo que você tem que fazer, mano. Chegou aqui, galera, ó, no laboratório. Meu Deus, eu caí aqui, mano. Chegou aqui. Bota o CTRL, aperta e segura o CTRL pra você ficar fazendo essa animação aqui. Chegou até aqui no doutor, ó. Basicamente fala com ele que você ganha aí o emblema. E tá aí, ó, o item da Sabrina foi pra tua conta aí do Roblox. Esse é o processo de você ganhar esse item, beleza? Deixa o like pra fortalecer. Tamo junto, galera. É nóis. O vídeo ficou um pouquinho grande, mas é porque eu expliquei direitinho pra vocês, mano. Lembrando, galera, que vai estar tudo na descrição do vídeo pra vocês. Vai estar aqui o código que você vai ter que colocar. Que é amarelo, roxo, rosa, verde, azul, vermelho, branco, verde, amarelo, rosa, vermelho, rosa e roxo. Lembrando que esse verde, galera, é verde-limão, tá certo? Não é aquele verde normal. É verde-limão que você tem que colocar. E vai ter esse código aqui também. Eu vou estar deixando tudo certinho, bem explicado na descrição. Beleza? Vai estar um mapa aqui também do Guerras de Compras pra você estar entrando e fazer as missões. E vai ter um mapa aqui da Herba e Berlus também. Tudo na descrição. Essa aqui foi a conta que eu peguei, beleza? A minha conta secundária. Eu fiz as missões. Eu mostrei pra vocês aí em vídeo. E tá aqui no meu inventário, tá vendo? Os três emblemas das três missões. Tá aqui o emblema de interrogação. E o item da Sabrina no meu inventário. Muito simples e muito fácil. O vídeo ficou grande, mas eu expliquei direitinho pra vocês. A versão Gold é só 10 mil pessoas que conseguiram, beleza? Quem conseguiu completar tudo isso, como eu mostrei pra vocês, 10 mil pessoas apenas pegaram. Tamo junto e é nóis.